A pita e a bola rola, ao vivo pra você, Grupo 5 da Libertadores da América. A estreia do Santos, mais uma estreia brasileira na Libertadores. Você não pode perder, sexta-feira, sete da noite, ao vivo no Sport TV. Antes tem o Tanária, aquecendo o jogo pra você. Olha o Hernandes aí, tentou trazer pro meio, boquiou ali o Possebol na primeira. Ainda o Hernandes tentou bater direto pro gol, pras mãos do goleiro Rafael. Vamos chegar a 16 minutos. Vem lá de trás, saiu uma bomba ali, mas sem nenhuma direção. Era pra sair jogadinho ensaiado. O Chacon, esse que você tá vendo aí, foi quem bateu e errou o alvo. Essa é apenas a terceira vez que o Santos pega um venezuelano na Libertadores. Léo joga mais atrás ali com o Aruca. Buscou a frente com o Neymar, de primeira, devolveu o Aruca, cabe o tiro, vem a batida, segurou, largou o goleiro, olha só o Bradiogo, opa! O juiz olhou e tá dando o quê? Será que ele deu uma posição irregular ali do Diogo no momento da batida? Talvez já estivesse adiantado. A verdade é que foi a primeira boa chegada do Santos no tiro do Aruca. O goleirão, São Raus, não conseguiu segurar. E aí na disputa, vamos ver de novo aí, ó, o chute do Aruca, o goleiro não pega. O Diogo tá chegando, vai dividir ali com o zagueiro. Toque rápido e curto ali do Léo, de novo o Elano vai tentar lançamento longo pra corrida do Diogo aqui pela direita. Tá meio desarrumado ali atrás o time da Venezuela. Diogo lançou pra área, Neymar de letra, olha só o Bradanilo na trave! Que lance incrível teve o Santos! O homem é grande, olha só o lance aí de novo. O Neymar tentou de letra e na sobra, a bola ainda pegou no pé do goleiro, ainda deu pra ver nessa segunda imagem. Olha só, a bola desvia ali na ponta da chuteira do goleiro. O torcedor do Tati Ravaia. O Urval tenta lançar lá pro ataque. Neymar brigou, ganhou, furou na primeira. Puxou pro pé esquerdo, tentou o drible, ainda com a bola. Grande bola pro Danilo, tocou dentro da área, Diogo! Não tá valendo não, o fato já tinha dado impedimento. Você tá vendo aí a rua Sedeno. Eu vi, eu vi, eu vi! Ele pegou impedimento aí, ó, nesse lance, ó. Quando o Neymar dá esse segundo lançamento aí. O que vem de trás, né, que é o Danilo, né, que passa ali por trás, não tá impedido. Mas o Bárbara entendeu que ali no meio o jogador do Santos tava impedido. E aí aquela discussão, né, Neymar? Aí o Casanova. Iegues tenta cruzar, a bola vem na área. E o Herreira subiu ali à frente do Egui Draceni e botou pra fora. Aparentemente ainda tá exausto pela conquista do sul-americano. Errando coisas que normalmente ele não erra. Olha o Greco aí, levantou pra dentro da área, tirou o Draceni, não tirou, sobrou pro Herreira. Arriscou de pé esquerdo, assustando o Rafael. Tudo começou num passe errado do Neymar lá no ataque. O time do Tátira veio forte. Vai ter uma furada ali, ó, da zaga do Santos com o Draceni. E na tentativa de giro ali do Herreira, a bola assustou, hein? Pegou na rede ali pelo lado de fora. Quase, quase, o Tátira surpreende. Olha lá pro lado esquerdo, o Hernandes, marcado ali pelo Possebon. Passou o Iegues, boa bola pra ele, olha o cruzamento. Chegou na área, Herrera! Na dividida com o Durval, apitado no escanteio. Protestos gerais ali dos zagueiros do Santos. Mas o Carlos Vera entendeu que o último a tocar na bola foi o jogador de São Paulo de novo. Meio do caminho ali, o Rouga tira de cabeça. Flexando de peito, hein? Fernandes disputa ali com o Aroca. Neymar pro Aroca. Limpou o lance, cabe o tiro. Lá vem a batida, a bola passa! O Rouga falou desde o primeiro tempo. O Santos tem que chutar mais a gol. Agora clareou a Aroca, soltou a bomba de pé direito. Assustando ali o Sanhaus. Sport TV. Vou ser bom. Balãozinho ali pra entrada da área, buscando o Elano. Chega primeiro o Iegues. Mas ainda tem a bola, o Santos. Olha a abertura. Neymar puxou, pé direito, a batida. A bola foi bloqueada, escanteio. Vai sair todo mundo. Agora vem a bola alta, subiu Danilo Durval. O goleiro tira! Danilo passou, mas quem cabeceou foi o Durval por trás dele. Grande defesa do Sanhaus. Na zaga, Edu Dracena. Durval. Apita o árbitro. Fim de jogo em São Cristóbal.